Seis horas, cinquenta minutos. Olá, muito boa noite pra você. Boa noite pra você. A gente começa esta edição com imagens ao vivo de Taubaté, direto da Avenida Itália, que retoma o movimento em bares e restaurantes, já na fase amarela. Este momento faz 22 graus na cidade. Confira agora os destaques do Bande Cidade, segunda edição desta segunda-feira, 10 de agosto. A Prefeitura de São José dos Campos apresenta projeto dos veículos que vão operar na futura linha verde, nova proposta de mobilidade urbana para o município. Ônibus 100% elétricos vão transportar quase 170 passageiros. Motoristas e cobradores fazem greve em São José dos Campos para cobrar atraso no pagamento de salários. Após acordo com a empresa, trabalhadores da Joseense retomam os trabalhos nesta terça-feira. Consumidores de volta, cidades da região registram movimento no comércio após avanço para a fase amarela. Conduta de guardas municipais é alvo de investigação após ação truculenta em São José dos Campos. Moradores registram abordagem da equipe contra um morador em situação de rua. Preço da cesta básica recua no Vale do Paraíba. Itens como batata, cenoura, tomate e feijão aliviaram o bolso do consumidor, segundo pesquisa do NUPES. Bem-vindos ao Bande Cidade. Estamos no ar na TV e também na internet pela fanpage da TV Bande Vale, no Facebook. A Prefeitura de São José dos Campos apresentou hoje o projeto do primeiro VLP, Veículo Leve Sobre Pneus. O veículo vai trafegar a partir de outubro do ano que vem na linha verde. A empresa vencedora é líder global nesse segmento e terá como parceira a Marco Polo para esse desenvolvimento inédito no Brasil. Os ônibus serão 100% elétricos e terão capacidade para até 168 passageiros. Os VLPs, Veículos Leves Sobre Pneus, serão articulados e 100% elétricos. Terão 22 metros de extensão e capacidade para transportar 170 passageiros. O veículo é fabricado no Brasil por uma empresa de Campinas e terá uma série de tecnologias. Começa pelo sistema de propulsão, né? É uma propulsão elétrica, movida a bateria, a energia, né? Inclusive existe um projeto da Prefeitura para fazer, talvez, de captação solar, ou seja, um sistema 100% renovável. E depois toda a parte interna do que há de mais moderno e de mais conforto para o usuário, né? Tomadas USB, ar-condicionado, Wi-Fi, monitores, né? Não só para informação, mas também para entretenimento. Por enquanto é possível conhecer os veículos apenas por esse passeio virtual. Mas a previsão é que comecem a circular na cidade em outubro do ano que vem na linha verde, que terá 20 quilômetros de extensão, sendo que a primeira fase de construção começa em 60 dias. Nesta etapa serão 12 quilômetros entre a Zona Sul até a Rodoviária Nova. A segunda etapa da linha verde, que liga a região central, a Rodoviária Nova, até o Parque Tecnológico, ela não só compõe o corredor de transporte da linha verde, mas também o anel viário leste, onde você vai poder sair da região central da cidade, chegar até o Parque Tecnológico, a Zona Leste, sem pegar a Dutra. Essa não tem previsão, que precisa ser licitado, portanto não está incluído dentro dos custos deste projeto. A linha verde fará parte de um cenário de nova concessão do transporte público, que tem início em fevereiro do ano que vem. Entre as novidades, integração entre os modais de transporte, com pagamento de uma única tarifa pelo passageiro, ônibus sob demanda, pagamento eletrônico e passagem mais barata, também são outras promessas. Nossa ideia no novo contrato de concessão é que a gente consiga disponibilizar um sistema que tenha mais frequência, ou seja, mais oferta, mais viagens para os passageiros, para a população disponível, mais conforto. Então são veículos mais modernos e a linha verde vem para poder cumprir com esse requisito também e com menor tarifa. Somente os VLPs irão custar quase 35 milhões de reais, sendo 9 milhões custeados com a outorga da Zona Azul, que passa a funcionar em setembro deste ano. Mas quem depende do transporte coletivo em São José dos Campos começou a semana com atraso na saída dos ônibus. Na Zona Leste, a população ainda está sem o serviço por conta da paralisação de motoristas e cobradores da aviação joseense. A fila de ônibus parados ainda era grande no início da tarde de hoje na garagem da aviação joseense. A paralisação do transporte coletivo em São José dos Campos começou nas primeiras horas da manhã e teve a adesão também da Expresso Maringá. O protesto, segundo o Sindicato dos Condutores, foi motivado pelo atraso nos salários que deveriam ter sido pagos na última sexta-feira. Após a assembleia realizada pela manhã com os trabalhadores, apenas a Expresso Maringá retornou às atividades, por volta das sete horas. Motoristas e cobradores da joseense continuaram de braços cruzados, deixando milhares de usuários sem transporte coletivo nesta segunda-feira em bairros populosos da Zona Leste, parte da Zona Norte, além do distrito de São Francisco Xavier. Em nota, a Bus Valley informou que há meses alerta que o sistema de transporte em São José dos Campos opera em grave desequilíbrio econômico-financeiro, com sério risco de colapso, e que a situação foi agravada com a pandemia. De abril a julho, houve queda de 59% no número de passageiros pagantes. Isso tem trazido dificuldades para as empresas de transportes do Brasil inteiro. Tanto que amanhã, terça-feira, o Congresso Nacional vota uma ajuda para as empresas de transporte público. A gente entende a situação da empresa, ela, por conta dessa queda de receita, pagou parcialmente os seus funcionários no último adiantamento. E nós estamos aguardando essa votação na terça-feira, para depois sentar com a empresa, sindicato, e ver a melhor solução para a gente não prejudicar o dia a dia do cidadão. E a reunião realizada agora à tarde com representantes da empresa terminou com um acordo e os trabalhadores da aviação joseense retomam o serviço nesta terça-feira. A abordagem da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos ao morador em situação de rua revoltou quem passava pela região central da cidade na manhã de hoje. A ação foi gravada e as imagens viralizaram nas redes sociais e o caso foi parar na Polícia Civil, que vai investigar. Segundo o boletim de ocorrência, o problema teria começado quando o seu Jadir, como é conhecido por quem frequenta o centro, tentou entrar no mercadão com a cachorrinha dele, a Isabela, mas foi impedido por um dos guardas. O agente alega que o idoso teria jogado café nele durante a abordagem e por isso chamou reforço. Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que as imagens serão analisadas e a Corregedoria da Guarda Civil Municipal já abriu um processo administrativo. Nas redes sociais, o prefeito Felício Ramut considerou que, independentemente do motivo, houve excesso na abordagem da GCM, já que trata-se de um idoso e pediu desculpas para o seu Jadir, ao mesmo tempo que reforçou que o caso vai ser apurado. Agora vamos atualizar os números da Covid-19 na região, que hoje teve novo recorde de mortes, 31 no total. Só São José dos Campos confirmou nesta segunda-feira 22 novos óbitos. Em Taubaté e Jacarei foram notificadas mais três mortes em cada cidade. E Pindamonhangaba e Tremembé também registraram uma morte cada. Já Monteiro Lobato confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 da cidade, totalizando agora 706 vidas perdidas para a doença em toda a região. Mesmo com o avanço dos casos de coronavírus, as medidas de flexibilização seguem na região. Em São José dos Campos, o decreto da fase amarela começou a valer a partir de hoje. Já outras cidades como Pindamonhangaba, Jacarei, Campos e Jordão liberaram a reabertura de bares e restaurantes ainda no fim de semana. A retomada do setor também já estava liberada desde sábado em Taubaté, mas muitos bares e restaurantes se planejaram para voltar só nesta segunda-feira. Vamos saber como está o movimento na Avenida Itália, um dos principais redutos gastronômicos aqui da cidade, onde está o repórter Rafael Olímpio. Olá, Rafa, muito boa noite. Como é que está sendo essa retomada por aí após quatro meses de portas fechadas? Oi, Rose. Pois é, bastante tempo, né? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Banho de Cidade. Olha, o movimento está bem tranquilo por aqui, viu? A gente já andou circulando aqui por alguns bares. O Adonias Araújo está mostrando para a gente o movimento. De acordo com os proprietários aqui de alguns bares, o movimento está um pouquinho abaixo relacionado a sábado, quando foi o primeiro dia, né? Alguns deles decidiram abrir as portas, outros ainda esperaram essa segunda-feira para retomar as atividades aí com segurança, seguindo todos os protocolos. A gente vem falando aqui, né, sobre esse avanço da fase amarela, tão esperado aí nessa região, e deve seguir algumas regras, como, por exemplo, o distanciamento de dois metros entre as mesas, o self-service, por exemplo, ele está proibido, né? Os pedidos devem ser feitos aí no balcão, ou melhor dizendo, com o garçom e não no balcão, tá joia, pessoal? Também o deslocamento nos bares, nesses estabelecimentos, ele deve ser feito utilizando máscara. Por exemplo, se você precisa se levantar, se locomover ela até o banheiro, só é permitido utilizando máscaras. E os proprietários aqui, nós conversamos com a presidente da Associação dos Bares e Restaurantes aqui da Avenida Itália, ela pede a colaboração das pessoas, dos frequentadores, para que sigam essas regras, para que a região continue avançando, ok? Esse decreto que permite a flexibilização para a fase amarela vale também para bares e restaurantes similares, academias e salões de beleza, seguindo todos os protocolos. Pessoal, volto com vocês. Tá certo, Rafa. Obrigada. A população tem que colaborar também. Pois é, o consumidor é o maior fiscalizador nesse momento, né? Com a flexibilização, os shoppings da nossa região também puderam reabrir aos sábados. Outra novidade é a retomada das vendas presenciais nas praças de alimentação. As informações com a Juliana Sever. Os shoppings de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba reabriram hoje as praças de alimentação devido à progressão da nossa região para a fase amarela. Cada centro de compras deve respeitar os decretos municipais e seguir as seguintes orientações. Capacidade limitada de 40%, horário reduzido de 6 horas seguidas ou divididas em dois turnos de 3 horas para almoço e 3 horas para o jantar. Cada estabelecimento vai escolher o melhor sistema. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras descartável de tecido por todos os funcionários e clientes. A disponibilização de frascos com álcool na entrada e na saída dos estabelecimentos, higienização das mesas e cadeiras também devem ser frequentes, assim como a limpeza e desinfecção dos sistemas de ar-condicionado. O decreto de São José dos Campos, por exemplo, também exige que a circulação de ar nos espaços com, no mínimo, uma porta ou uma janela abertas. Proteção para separar funcionários de clientes nos caixas e guichês e funcionários e proprietários com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes ou portadores de doenças crônicas, devem evitar contato direto com o público. A realização de eventos que causem aglomeração de pessoas está proibida. Juliana Sever para o Bande Cidade. Após mais de 120 dias, as academias também retomaram as atividades presenciais com avanço da região para a fase amarela. Com novos protocolos, os locais foram adaptados. Para entrar nesta Academia de Taubaté, primeiro tem que passar pelo tapete sanitizante e depois pela ferição de temperatura. Dentro, os aparelhos estão distantes, por pelo menos um metro e meio. Depois de cada exercício, tem que limpar o equipamento com álcool em gel. E ainda, a atividade só pode ser feita com o uso de máscara facial. Seguindo os protocolos, através do Ministério da Saúde, nós conseguimos trabalhar com segurança e proporcionar essa qualidade, essa saúde que os nossos clientes, que os nossos alunos precisam. Mas a retomada nesta academia só foi possível para a musculação. Por conta do protocolo sanitário, algumas atividades permaneceram suspensas. Nesta sala, por exemplo, havia ao menos 16 bicicletas para a aula de spinning. Mas com as regras de distanciamento social, a solução foi alugar os aparelhos, fazer aulas online e usar a sala para ampliar a musculação. Outras atividades também tiveram que ser readaptadas. Nesta outra academia, por exemplo, na piscina, a retomada das aulas terá que ser feita seguindo os protocolos sanitários. Entre eles, o distanciamento social. Os alunos têm que chegar com a roupa da natação e fazer também a higienização das mãos com o álcool gel antes de entrar na piscina. E os penduradores de toalhas, roupões e roupas têm que também ter um distanciamento. Na sala de musculação, acrílicos e alguns aparelhos interditados também foram outras alternativas para reforçar a segurança nos treinos. Depois do intervalo, cesta básica fica quase 1%, mas barata na região. Agora, 7,4.